Um bloco de crianças chocou quem assistiu a Parada Gay de São Paulo Com o nome Crianças Trans Existem, o grupo luta por direitos dos homossexuais no Brasil Gente, olha isso! Olha que coisa mais linda! Foi encontrada com sete rasgos de diferentes tamanhos Olha, nossa! As forças de Portugal querem nos escravizar De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas Eu nada mais quero do governo de Lisboa Nenhum laço nos une mais Pelo meu sangue Pela minha honra e pelo meu Deus Juro promover a independência do Brasil Independência! Ou morte! Todos os navios foram sequestrados pela Marinha Britânica Mas eu não sou o CD! Isso é uma nação soberana E não irá se curvar a país algum Por mais poderoso que seja O que é democracia? Democracia é aplicação da lei Agora, se o senhor não aguenta mais Que ele é menor abandonado na rua Tô a culpa o crime, tudo que não presta aumentando Se o senhor quer expulsar pra sempre Esses patíveis do poder Só existe um... Meu nome é Ney, é cinquenta e seis Pois, do comando de insurgência popular nacionalista Da família integralista brasileira Reivindicamos a ação direta revolucionária Que nos conquiste o saros não sente todo o povo brasileiro Contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica Que o grupo de militantes marxistas culturais Corpas dos fundos tomou Tutorais dos protestos aqui na Paulista Apoiadores da monarquia estiveram aqui na região